Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de ASMR. Se você não sabe que tipo de vídeo é esse, eu vou deixar aqui na letrinha I, eu explicando mais ou menos quais são as minhas percepções a respeito desse tipo de vídeo. E esse livro, 50 histórias de Ninar, eu adquiri exatamente, principalmente, para fazer vídeo de ASMR. Então, hoje eu vou contar uma história para vocês, né? Eu espero muito que isso acalme, relaxe em vocês e também que proporcione um soninho gostoso, tá bom? Então, vamos lá. Garrafas vazias. Tempo de leitura, 15 minutos. Em tempos muito, muito antigos, quando os homens eram mais sábios do que outros tempos atuais, vivia um grande filósofo e mágico. Seu nome? Nicolas Flamel. Ele não só conhecia as ciências reais, como também magia negra, mágica e tudo mais. Ele conjurava demônios de modo que, quando alguém passasse por uma casa sob a luz da lua, veria doentes enormes e minúsculos, pequenos e grandes, sentados sobre a chaminé e sobre a cumeira, fazendo barulho com os seus altos, nos azulejos e tagarelando juntos. Ele conseguia transformar ferro e chumbo em prata e ouro. Descobriu o elixir da vida e teria vivido até hoje, se achasse que valeria a pena fazê-lo. Havia um aluno na universidade, cujo nome era Jebá. Ele tinha tanto conhecimento em álgebra e geometria, que conseguia dizer, só de olhar, quantas gotas existiam em uma garrafa de vinho. Latim e grego, ele decifrava como ABC. Mas, ainda assim, não estava satisfeito com tudo o que conhecia. Desejava aprender coisas que escola nenhuma poderia ensinar. Por isso, um dia, ele bateu a porta de Nicolas Flamel. Entre, disse o sábio homem, Jebá encontrou-o sentado, em meio a livros, garrafas, diagramas, poeiras, tubos de ensaio e teia de aranha, fazendo estranhas ilustrações sobre a mesa, com canudos e um pedaço de giz. Sim, isso mesmo, porque um sábio consegue tirar mais conhecimento de canudos e um pedaço de giz do que nós, simples mortais, conseguiríamos tirar de todos os livros existentes no planeta. Não havia mais ninguém na sala, exceto a criada do sábio, cujo nome era Papete. O que quer? Perguntou o sábio, olhando para Jebá, por sobre o aro de seus óculos. mestre, tenho estudado dia após dia na universidade, desde a primeira hora da manhã até a tarde da noite, até ouvir zumbidos e meus olhos começarem a arder. e ainda assim não tenho aprendido coisas que mais queria conhecer, as artes que ninguém, exceto o senhor, poderia ensinar. Será que me aceitaria como seu aluno? disse Jebá. O sábio balançou a cabeça. Muitos gostariam de ser tão sábios assim, disse ele, e só alguns o serão. Agora me diga, se lhe oferecessem toda a riqueza do mundo, você ia querer ser sábio? Sim. Suponha que você tivesse o status e o poder de um rei ou imperador. Ainda assim, ia querer ser sábio? Sim. Suponha que eu o aceitasse como meu aluno. Você abriria mão de todas as alegrias e prazeres da vida, só para me seguir. Sim, mestre. Talvez você esteja com fome, disse o homem. Sim, respondeu o aluno. Estou faminto. Papete, poderia nos trazer pão e queijo? Pediu gentilmente o mestre. Jebá sentiu como se já tivesse aprendido tudo o que Nicolás Flamel tinha para ensinar. Caía a madrugada cinzenta. Flamel pegou o aluno pela mão e seguiu com ele pela frágil escada que levava ao teto da casa de onde só se via o céu cinzento, telhados altos e chaminés. nas quais a fumaça subia. Bem, disse o mestre, ensinei a você quase toda a ciência que conheço. Agora chegou a hora de mostrar a você a maravilha que nos espera desde o início dos tempos. Você abriu mão de riquezas, prazeres, alegria e amor em troca de sabedoria. É também chegada a hora do último teste manter-se fiel a mim até o fim. Será que você consegue, meu caro? Caso fale, tudo o que obteve até aqui estará perdido. Depois de dizer essas palavras, o mestre tirou a capa de cima das costas e deixou a pele exposta. Aí pegou uma garrafa de licor vermelho e com ele começou a apanhar os ombros. Xepar, que via tudo com muita atenção, começou a notar duas pequenas protuberâncias brotando nas costas do mestre. Elas foram crescendo, crescendo, até se tornarem duas enormes asas brancas, como a neve. Agora, meu caro, pegue-me pelo cinto e segure com força, pois temos uma jornada extremamente longa pela frente. Se você perder a cabeça e se soltar, vai cair e virar um picadinho. Diz-se o mestre. Imediatamente, ele abriu as enormes asas e levantou o voo mais rápido que o vento, com Xepar pendurado em seu cinto. Por cima das colinas, vales, montanhas e pântanos, eles voaram. o solo ficou tão distante que cavalos e vacas mais pareciam formigas e os homens apenas umas mosquinhas. Assim, pouco a pouco, passaram por cima do mar, onde os grandes navios balançavam e se agitavam, parecendo barquinhos de madeira em poças de água em dia de chuva. Finalmente, chegaram a uma terra estranha, muito, muito distante, e lá, o mestre pousou sobre a costa, onde a areia era branca e brilhava como a prata. Assim que seus pés tocaram o chão duro, as enormes asas desapareceram como um sopro de fumaça e o sábio andou como qualquer criatura normal. A beira da praia, arenosa, havia um penhasco alto e aberto. A única maneira de alcançar o topo era através de uma trilha de degraus de pedra, gravadas na pedra sólida e escorregadios, como sabão. O sábio orientou a caminhada e o aluno seguiu seus passos de perto, escorregando e tropeçando de vez em quando. Não fosse a ajuda do mestre, ele teria caído mais de uma vez e teria se partido em pedacinhos sobre as rochas lá embaixo. Finalmente, eles chegaram ao topo, um verdadeiro deserto, sem qualquer pedaço de madeira ou sombra de grama, só pedras acinzentadas, crânios e ossos fritando ao sol escaldante. No meio da planície havia um castelo, tal como aquele que os olhos do homem nunca tinham visto igual, pois fora construído inteiramente de cristal do teto ao porão. Ao seu redor uma parede de aço e nessa parede sete portões de latão polido. O sábio caminhou até o portão central do sete, onde estava pendurada uma corneta de pura prata, a qual ele colocou nos lábios e soprou bem forte, emitindo um som tão alto e estridente que os ouvidos de Xepá chegaram a doer. Em um instante o barulho de um trovão e os portões de latão voltaram aos seus lugares. Mas quando Xepá viu o que achava ter visto através dos portões, seu coração se desfez de medo e seus joelhos começaram a bater juntos, pois lá bem no meio do caminho havia um monstruoso e horrendo dragão que cuspia chamas e nuvens de fumaça dentro de sua grande boca escancarada como uma chaminé pegando fogo. porém, o sábio estava tão frio quanto água e lhe pôs as mãos dentro da jaqueta tirando dela uma pequena caixa negra a qual ele atirou diretamente para dentro da boca em chamas. O dragão comeu a caixa no momento seguinte soltou um grito estridente e terrível e batendo e chocolhando as asas saltou no ar voando para longe. Se Xepar tinha ficado atordoado ao ver o lado de fora do castelo ficou dez vezes mais encantado quando viu o interior como mestre guiou o caminho e ele o seguiu. Passou por milhares de quartos cada um mais maravilhoso que o outro por todos os lados havia ouro prata e joias brilhantes. Era tudo tão elucente que o brilho quase cegava. Além de tudo isso havia seda sedim veludo renda cristal ébano e sândalo que tinha o aroma mais doce do que almisca e pétalas de rosa. Naqueles milhares de quartos seu coração batia forte no peito eles finalmente chegaram a uma pequena porta de ferro ao lado da qual estava pendurada uma espada com uma lâmina que brilhava como um relâmpago. O mestre pegou a espada com uma das mãos e apoiou a outra no fecho da porta. depois virou-se para Jebá e falou pela primeira vez desde que eles tinham começado aquela longa jornada. Nessa sala disse ele você verá uma coisa estranha acontecendo e pouco depois eu parecerei morto. Tão logo isso ocorra vá diretamente para o cômodo mais distante onde encontrará uma taça de água e um punhal de prata sob uma mesa de mármore. Não toque em nada e não olhe para mais nada pois se o fizer tudo estará perdido para nós dois. Traga água imediatamente e borrife meu rosto com ela e quando tiver feito isso você e eu seremos os maiores e mais sábios homens jamais vistos pois farei com que você se iguale a mim em tudo o que sei. Assim você deve prometer fazer o que acabei de lhe ordenar e não desvie um só milímetro nem na ida nem na volta. pessoal a leitura é só para proporcionar um relaxamento mesmo eu vou ficar por aqui eu não posso continuar gravando e até o próximo vídeo tchau tchau